Limão Gordel Tô falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco de tempestade A qualquer momento pode não pragar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Tô falando com a voz do coração Coração em desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco de tempestade Coração em desespero é como um barco de tempestade E o amor desespero é como um barco de tempestade E o amor desespero é como um barco de tempestade Fazer amor desespero é como um barco de tempestade E o amor desespero é como um barco de tempestade Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Ainda há tempo pra nós Ainda há tempo pra nós Ainda há tempo pra nós Ainda há tempo pra nós